vocês. Ó, vambora que a gente tá ao vivo. Alô, alô. A gente tá ao vivo agora, hein, Juan? Acho que eu vou sair. Isso, de repente você sai e volta. Eu vou sair e entrar de novo. Isso. Infelizmente. Fala, Léo, tudo bem, cara? Como é que você tá? Aproveitar que o Juan foi dar uma volta. Tudo bem, você? Obrigado pelo convite. Sim. Bom, quem viu o iniciozinho ali, a gente tá com o Léo Azevedo, que nesse momento tá em Colônia, na Alemanha, uma das catedrais mais bonitas da Europa. Você conseguiu, Gê? Conhecer a catedral? Eu não fui ontem, eu vou tentar ir amanhã ou terça-feira. Pô, tá lindo. Eu parei ali na estação de trem, ela é bem pertinho, né? Eu fui aí no próximo do Natal, tem uma feira de Natal naquela praça, depois eu fui na catedral. Puta, a catedral é bem bonita, por dentro, por fora. Os lugares mais bonitos que eu já fui. E o Léo tá em Colônia, na Alemanha, com uma molecada dele ali, que treina com ele na Escócia. E o Juan Pablo tava com a gente aqui, deu um problema no fone dele. E, bom, espero que ele consiga voltar. Vamos começar aqui conversando, Léo, falando um pouquinho da tua vida, da tua experiência, do que você tá passando e vivendo agora, treinando na federação aí no Reino Unido, treinando com a Federação Escocesa. Como é que tá sendo essa diferença, comparando um pouquinho dos outros países que você trabalhou? Ó, vamos ver se o Juan chega. Tá de volta, Juan? Ouvindo bem aí? Senhor, sim, sim. Eu tive que sair e entrar porque o meu fone deu problema, tá tudo certo agora. Então, prazer, Juan. Tô ouvindo você. Tudo bem, Léo? Prazer, não, eu já te conheço. Como vai? Tudo bem? Boa tarde, boa tarde, Léo Azevedo. Tudo bem? Você me interrompeu, mas prazer em estar te recebendo aqui no meu espaço. Ah, obrigado. Você não deixou terminar. Como sempre, você sempre teve pressa de definir o ponto, né? Você nunca esperou terceira, quarta bola pra ir pra cima. Você quer definir na devolução, mas tudo bem. Tem problema lá. Isso é pura verdade. Então, então, você tá sendo fora da quadra do que você foi dentro da quadra, mas tá certo. Eu te amo de qualquer jeito. Tá bem. Aqui. Eu perguntei pro Léo, pra ele falar um pouquinho pra gente, dessa nova realidade que ele agora, não muito recentemente, mas se mudou pro Reino Unido e da diferença ali do que ele tá sentindo depois de ter trabalhado Espanha, Estados Unidos, de volta na Espanha, também Brasil, como é que ia tá sendo agora fazer o trabalho dele no Reino Unido? Ah, bom, de novo, obrigado, Silvio, por ter, pelo convite, Juan, por estar junto aqui. Bom, eu comecei no ano passado, em março do ano passado, tô de head coach de um dos centros da Federação Britânica, é na Escócia. De março até setembro, eu tava na parte de desenhar filosofia do programa, de selecionar os jogadores, e a gente começou finalzinho de agosto do ano passado, então, mais ou menos um ano, mas esse um ano, cinco meses da pandemia. A diferença, eu acho que a Espanha é um país com a cultura, dos países que eu trabalhei com a cultura tenística mais forte, é um esporte que é muito importante no país, com muita tradição, muitos jogadores, sempre tem jogador, é muito jogador envolvido, é um esporte, eles respiram tênis, talvez, depois do futebol, é um esporte que eles mais têm tradição. Estados Unidos, um pouco menos de tradição, mas com muito dinheiro, um país de tamanho continental, uma federação muito forte, que investia muito, e eu cheguei lá numa época que o tênis americano tava mal, e o Patrick Mekko e o Gueira entraram pra tentar mudar, e acho que a gente pode falar que a gente, eles, eu, um pouco, no meu porcentual pequenininho, a gente conseguiu mudar bastante ali. No Brasil, quando eu trabalhei no Brasil faz muito tempo, foi o Belut, o Sareta e o Ricardinho Melo, nos últimos dois anos antes daqui, eu fiquei com o Felipe e com o Orlando, que são brasileiros, mas estavam na Espanha, sempre falo pro Juan, não tenho muito, não tenho muito o que falar do Brasil, porque faz muito tempo que eu trabalhei aí, e foi com profissionais, foi individual, não era nenhuma federação, não era nada. Aqui o que eu vejo é um país que tem, os maiores jogadores da história recente do esporte, que é o Murray, um país que tem uma cultura tênisica de gosto, eles adoram tênis, o britânico adora tênis, o Wimbledon, quem já foi pro Wimbledon sabe que os caras acampam pra comprar ingresso e tal, mas é um país que nunca revelou muito o jogador, e sempre foi uma incógnita, por que não revelar jogador se tem um torneio tão grande como o Wimbledon e que dá tanto dinheiro. Tem alguns desafios aqui importantes, mais da metade do ano se joga em quadra coberta, o que não ajuda os concorrentes dos jogadores, o tênis é um esporte não muito praticado por criança, então perde muito o atleta bom pra outros esportes, não tem cola de saibro, então tem alguns fatores que é muito diferente dos lugares que eu tive antes. Os EUA não tinham o saibro nosso, sul-americano, europeu, mas tinha o hard crew, que na medida do possível é um saibro importante, e na Flórida se joga fora 12 meses por ano, e na Califórnia também, nunca joga na quadra coberta. Então aqui a parte de desenvolvimento é um pouco mais difícil, pela falta de saibro, pelo número de meses que jogam na quadra coberta, e pela falta do número de praticantes igual tem na Espanha e nos EUA. Agora é uma pessoa que gosta muito de tênis, uma federação que está querendo investir em formar jogador, então é um projeto gostoso de estar no meio. Vamos ver se eu consigo ter os mesmos resultados que eu tive na UST. Bom, Juan, baseado em tudo que o Léo comentou ali, comparando um pouquinho, eu sei que é duro comparar sempre, mas a estrutura que a gente tem aqui no Brasil, e principalmente a que você tem aqui no Rio, a gente estava conversando bastante. O que você acha que é o maior problema, o maior obstáculo para você que está trabalhando com tantos moleques, com tantos meninos e meninas, o que você acha que é o principal dificultador nessa fase aí de moleques ali de 10 a 15, 16 anos aqui no Brasil, e no Rio, né? Bom, Silvio, para mim aqui no Rio é estrutura. Se eu tivesse uma estrutura um pouco maior, poderia ajudar mais gente. Poderia ter níveis assim, mais que se equiparassem, que os meninos pudessem assim, eu separar e ter um pouquinho mais de atenção, de repente eu tenho que colocar um pouquinho mais de meninos na quadra, porque realmente a estrutura não me deixa... Isso é uma coisa que eu aqui me queixo aqui no Rio de Janeiro, não tem uma estrutura grande. Não sei como é... São Paulo, acho que tem um pouco mais de clubes, essas coisas, que tem mais academias, acho que os caras podem ser que tenham mais estrutura no sul também. Bom, aqui no Rio de Janeiro tem duas grandes academias, que os caras estão fazendo um trabalho bacana, então estão trazendo bastantes meninos, o que tem ajudado a todos. Eu torço para, quanto mais academia, quanto mais caras bons trabalhando por aqui, melhor, porque vai ter mais meninos para jogar. Eu não torço contra, sabe? que há, porque... Não, eu quero quanto melhor seja o menino que eles tirem, quanto melhor eles trabalham, ótimo. Vai ter mais meninos para jogar, mais intercâmbio de todo mundo. Uma coisa que eu tenho que tirar o chapéu aqui para a Associação Tênis RJ, que está organizando torneios um atrás do outro, estão fazendo. Tem meninos de fora do Brasil vindo para cá competir, porque em outros lugares não está tendo competição, eles estão se esforçando ao máximo, sem muita estrutura, mas estão fazendo. Uma coisa que é muito bacana. Bom, o Léo, cara, vou te falar, a experiência que esse nosso amigo aí tem é um negócio de louco. É um treinador que deveria ter sido, deveria ser utilizado pelo Brasil, né? Sabe? O Léo é um cara que trabalhou desde a formação até profissional. O que ele sabe de tênis nessa parte é muito grande. O Léo tinha que estar aqui ajudando alguns meses por ano algumas pessoas. Eu estou... Em breve eu vou fazer uma proposta para ele. Pode aguardar aqui, você vai ver. É, porque, cara, o Léo é um cara que faz falta, um cara que sabe muito, um cara que se entrega, um cara que está trabalhando há 17 anos fora do Brasil. É porque o cara gosta de tênis, cara, e quer fazer pelo tênis. E esse cara está fazendo pelo tênis. Fazer pelo... Silvio, você sabe o sacrifício que é ser treinador. E o Léo está há 17 anos fora da pátria dele, entendeu? Então está preocupado mais em desenvolver jogadores e aprender. Hoje em dia, em desenvolver jogadores, acho que já aprendeu bastante. É claro que ninguém nunca para de aprender, mas o Léo tinha que ser mais aproveitado. E, pô, essas lives, essas coisas, é muito interessante tê-lo aqui. E é um cara muito generoso também. A gente pede qualquer coisa para o Léo. E o Léo é um cara que faz muito pela gente, um cara muito bacana. É, eu acho que esse assunto, se a gente for entrar nele, a gente vai ficar na live só falando disso. Sim, ok. Porque é praticamente infinito. É, não sei, quem sabe. Mas esse assunto é infinito, né? É, dá um não aproveitamento de qualidade de muitos brasileiros que gostam de trabalhar, que gostariam de estar trabalhando. E não existe a valorização e tudo mais. Mas isso aí não tem... Não sei, eu acho que eu não tenho muito como mudar. A minha tentativa de mudar um pouquinho disso é mostrar o que o Léo faz. Está aqui mostrando uma quantidade maior do número de pessoas. Verem o que o Léo está fazendo. Falar de tênis, mostrar as ideias, o que ele pensa, o que ele acha de tênis. Obviamente, o resultado do que ele faz aparece, está todo mundo vendo. A opinião sobre o que ele faz, ele já sabe. A minha, pelo menos. Então, eu acho que sim. Ele é um cara que deveria ser aproveitado. Mas, quem sabe, não é a sua proposta e o seu convite que ele está esperando para voltar para o Brasil. Vamos lá, vamos ver se... Aí, Léo, joguei na mão dele agora, hein? O Rio ajuda. O Rio de Janeiro ajuda, né? O Leblon também. Ajuda, ajuda. Só que depois daquela conversa nossa ontem, você vai ter que morar em Niterói, né? Porque a porta do Leblon ficou fechada para você. Vamos ver, né? Aqui, olha, voltando aqui para o nosso assunto. O Juan falou agora da volta dos torneios. Você, na Europa agora, você está morando na Escócia, mas nesse momento em Colônia, na Alemanha, para a molecada jogar torneios aí na Alemanha. E aí, como é que você acha que está sendo feita essa estruturação para a molecada? A parte de segurança, a procura dos torneios da forma de logística organizada para a molecada? Conta um pouquinho, como é que você está vivendo isso? A logística não está muito fácil, não. Porque eu já... A gente voltou, o centro... Na Inglaterra, as pessoas voltaram a jogar tênis no comecinho de julho. Na Escócia, não. Na Escócia foi no comecinho de agosto. O centro voltou no meio de agosto. E a partir daí, eu comecei a desenhar a calendário. O problema é que a logística maior era o seguinte. Aqui, o Reino Unido tem um corredor aéreo. Então, você só pode ir para os países que o corredor aéreo está aberto. Significa que você vai sem fazer quarentena e você volta sem fazer quarentena. E toda quinta-feira, o Boris Johnson, falando pelo Reino Unido e pela Inglaterra, e a Nicola Sturgeon, que é a primeira ministra da Escócia, eles dão um update nos países que entram e saem. Então, às vezes, o calendário está pronto, mas aí o país entrou na lista. Por exemplo, era para ir para a Dinamarca. Eu estava na Dinamarca. O primeiro turnê que eu fui estava na Dinamarca. Na quinta-feira, a Dinamarca entrou na lista. Aqui, a regra é... Quando entra na lista na quinta, até sábado, quatro da manhã, você tem que voltar para o Reino Unido. Senão, quatorze dias. Eu deixei... As duas meninas estavam na final, a gente teve que voltar. Não jogaram a final, porque entrava na lista. E aí, tinha torneio para ir para a Eslováquia, não deu para ir porque entrou na lista. Teve torneio que era na França, não deu para ir porque entrou na lista. Muitos torneios cancelados. A Alemanha é um país que os casos estão em crescente, mas o primeiro... O torneio que o pessoal mais velho que eu fui foi na Alemanha. Foi um saibro, foi muito legal, super bem organizado. Você tem que chegar no torneio com teste negativo. Todo dia eles medem sua temperatura. Pergunta se você teve contato com algum caso positivo. Ótimo. A gente voltou para casa, foi tudo bem. Vendo os torneios. Alemanha de novo. A gente veio para a Alemanha para jogar duas semanas. A Alemanha, nesse meio período, o país, não a ITF, o país pediu para... Se você entra na Alemanha, você tem que entrar com teste negativo. A gente fez o teste na Escócia. Quando chegou na segurança do aeroporto, tem que mostrar o teste negativo. Em todos os hotéis tem que mostrar o teste negativo. Chega no torneio, eu mostro o teste negativo. Tudo tranquilo. Eu tinha cinco jogadores jogando... Cinco jogadores jogando no chave principal. E dois no quali. Uma menina do quali ganhou de W.O. Porque a outra não conseguiu apresentar o teste positivo. A ITF não ia deixar jogar. E a outra ganhou. De noite, eu recebi uma mensagem que o motorista de táxi... E levar os meninos na semana passada na Escócia foi diagnosticado positivo. E a regra da ITF, se você teve contato com alguém que era positivo, você tem que ficar em isolamento. Então, meus jogadores estão trancados no quarto desde terça-feira. Por sorte, eu não tive contato. Saiu do torneio da semana passada, saiu do torneio da semana que vem. A gente só vai poder voltar para casa na quinta-feira. Por sorte, eu e o outro treinador que tá aqui, a gente não teve contato com o motorista. Então, a gente pode sair para comprar comida para eles, para comprar as coisas. Mas eu tô achando que tá bem organizado. Então, poucos torneios, mas tá bem organizado. O problema é que as pessoas têm que ser honestas e assumir que teve contato, que não teve. Aqui, a Federação Alemã foi super agradecida a nossa atitude de falar, olha, a gente teve o contato. A gente fez o teste aqui dois dias depois. Todos os jogadores são negativos. Mesmo assim, não pode jogar semana que vem. Mesmo assim, tô no hotel. Então, acho que é uma coisa que vai acontecer bastante. Agora, a gente viu que teve o caso do Sam Carrey em São Petersburgo. O Cabal agora deu positivo hoje, aqui em Colônia. Não, na Itália e Sardenha. Eu tenho que ficar 14 dias na Sardenha. Então, acho que isso é um pouco... É um risco. Eu falei pro Ramon, quando eu tava pensando em jogar torneio, eu falei pra ele. É um risco hoje em dia que tem que aceitar um risco. A gente aqui sabia, os pais sabiam, os jogadores sabiam. Por sorte, nenhum caso relacionado aos meus atletas. Por sorte, estão todos dentro de saúde. Mas tem essa parte burocrática, essa parte de proteção aos outros que estão no mesmo ambiente. Que as pessoas têm que seguir. E a gente tá seguindo. E é isso. Agora, uma pergunta bem pessoal. Como é que é segurar essa molecada? Como é que tá sendo pra eles? Tipo, culturalmente, ou a parte da educação da molecada europeia, é mais fácil que eles fiquem quietos? Porque eles sabem que o momento exige isso? Não, é uma que é a lei do país, né? Não é que o torneio pediu, faz um favor, é lei. A gente aqui, no segundo dia, a gente recebeu uma carta do governo que se sair do quarto, eles podem usar força policial, força física, tem um monte de coisa. Então, não pode. Segundo, essa geração, se eles tem o telefone na mão, ajuda muito. Eles tem o telefone inteiro. Terceiro, como a gente tem uma equipe multidisciplinar no centro, a gente faz atividade pra eles o dia inteiro. Então, por exemplo, 10h da manhã, 9h30 eu levo o café da manhã. 10h eles tem uma sessão de zoom, de alongamento. 11h30 tem uma sessão de físico, daí eu levo o almoço. Daí de tarde, um dia tem, por exemplo, eu mandei dois ou três vídeos pra cada jogador. 2h da tarde ou 3h da tarde, eles fazem análise com o cara do vídeo. Daí, no final da tarde, um dia tem workshop de nutrição. Outro dia tem workshop de psicológico. Então, a gente tá tentando encher o dia deles com atividades. Mas a molecada boazinha, eles entendem, eles sabem do risco. Menos mal que a gente teve que ficar aqui de terça até quinta, são oito dias. São seis dias menos que os 14, porque começa a contar no dia que eles tiveram contato. Então, eu expliquei pra eles, olha, é o que tem. Vocês estão comendo bem, tá tão bem de saúde, não tem o vírus, tem atividade. É ruim, é ruim, mas tá tudo tranquilo. Tão levando na medida do possível, tá ótimo. E, Juan, você tá no meio de um torneio aqui no Rio. Na verdade, em Niterói, da Federação do Rio. O que você pode falar do que você tá vendo, vivenciando com a tua molecada, competindo e jogando aqui no Brasil? Silvio, eu vou te dizer que os torneios aqui no Rio começaram em julho, agosto. Começaram em agosto, tá? Exigindo máscara, o pessoal tem que estar de máscara. Lógico que não há uma conferência, não é que nem na Alemanha aqui, né? Mas as pessoas estão tendo essa consciência, se sentem mal quando estão sem máscara. Então, menos mal pra isso. Não vejo ninguém tirando temperatura, isso realmente não vejo, nos torneios. Vejo que os meninos que entram na quadra pra jogar estão sem máscara. Lógico, ninguém aperta a mão, né? Essas coisas da distância, o que é normal. Eu soube, não sei se, parece que o menino que jogou no outro torneio, mas aí também fez isolamento, não jogou mais, não vi ele mais nos torneios, parece que pegou. E as pessoas estão tomando cuidado. Por isso que eu te digo, não tanto quanto na Alemanha, não sei se as pessoas que tiveram contato com alguém vão se delatar, autodelatar e falar, ah, tive contato, não vou jogar o próximo torneio, vou colocar o atleta. Mas, cara, eu não tenho sabido de nenhum caso de nenhuma pessoa se contaminar, pelo menos nos torneios que eu tenho notado, Silvio. E você, eu acho que teve ontem comigo lá a mesma coisa, todo mundo tá de máscara, tenta evitar o contato. Semana passada aqui, na semana retrasada aqui na Alemanha, eles cancelaram o torneio sem começar, porque no domingo descobriram que tinha um jogador que tava treinando e deu positivo. Não pôde começar o torneio. E quando eu fiz os testes aqui com a molecada, o árbitro me falou, você me fala que se tiver um positivo, tem que cancelar o torneio. Nossa. Bom, por aqui não tá tanto assim, né? Eu acho que... É por isso que a Alemanha foi os países que menos contaminação teve, porque eles vão na raiz, né? Porque se contamina, eles cercam todo mundo e evitam. Então, aqui no Brasil, Silvio, o que eu vejo é a preocupação com a máscara, sim, é o mais básico, entendeu? O mais básico eu vejo, Silvio. Eu acho que você também a viu ontem. Sim, é. Pô, Léo, você tá aí jogando ITF, né? 18. Sim. Masculino e feminino. Sim. Alguma diferença? Eu não sei se você foi em algum... Do Tênis Europe ali, da molecada de 14, 16? Não, pra mim, Tênis Europe, eu só fui sub-14. Quando eu fui pra Dinamarca, eu fui pro sub-14. Um da Dinamarca, foi muito... Primeira vez que eu... Eu acho que eu fui pro Juan. Primeira vez que eu vi isso. Eu fui pro torneio com duas meninas. Era um clube muito pequeno, coberto, quatro quadras. Só podia entrar no clube, dentro do clube, na parte das quadras, o jogador e o árbitro. Eu fiquei uma semana lá sem ver o jogo. Caramba, você foi de guia turística, então? Você não viu o jogo? Eu ficava, tinha o clube, o clubhouse, eu ficava no clubhouse. Eu entrava pra aquecer o jogador, fazia a conversa pré-jogo, jogador jogava, chegava pra mim, ganhei, perdi, tal, 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 conversa pós-jogo, mas não vi nenhum jogo, uma semana. Porque tinha que respeitar o número de pessoas dentro de um lugar fechado. Pô, frustrante isso, né? Pra um trabalho de treinador que sai, viaja... É frustrante, mas é melhor você ter isso, o jogador ter a chance de jogar do clube. Eu vou te falar uma coisa, se acontece uma vez ou outra, eu não acho que é... Se você pensar, não é tão ruim, não. Deixar o jogador lá sozinho, se virar sozinho. Uma vez ou outra, não é ruim. Mas eu acho que o mais importante era a chance deles, delas, no caso, de poder voltar a jogar. É, se essa era a forma possível pra viabilizar e jogar, que seja, né? Que é a frustração da gente, a gente tá acostumado a lidar e cuidar dela, né? Juan, você tá no meio do torneio, praticamente você tá no meio do torneio, né? A molecada tá jogando. Como é que você sente eles pós-pandemia? A molecada sentiu ali, a gente tava conversando um pouquinho sobre o Zeca ontem, né? Que você falou que durante a pandemia ali, obviamente, todo mundo ficou sem treinar. Você acha que a molecada voltou motivada, animada? Alguns perderam um pouco o time, perderam a motivação. Individualmente, teve uns que sim, outros que não. Como é que você tá vendo a volta deles na competição, tendo ficado tanto tempo parado? Bom, primeiro, foi complicado pra todos, né? Pras crianças e pra gente mesmo, né? Eu tive dificuldades, né? Enfrentar, você ver uma tela todo dia, mais de quatro horas, pra poder ajudá-los. Não é fácil. Pra eles, cara, eu vi o seguinte, vi que as crianças que já eram, assim, muito pra dentro, muito com os pais, os pais juntos e meio que sempre o pai meio que defende algumas coisas, voltou um pouquinho pra trás nesse fato. Eles entraram dentro do útero materno de novo, sabe? Então, eu tenho tentado acompanhá-los exatamente pra isso. Dizer pro pai, faz o seguinte, eu vou levar ele, fica em casa que eu vou com ele. Tô tentando, sabe, desvencilhar isso. Eles tão muito reclamando, pô, essa bola, como é que vai errar essa bola, como é que... Tão se irritando muito, um pouco mais do que o normal. Então, você acha que esse tempo todo afetou o temperamento, afetou a atitude da molecada? Afetou. Ter ficado demais em casa com os pais. Sim. Eu acho que teve uns que estavam na fase de já começar a jogar torneio brasileiro, iam começar a viajar comigo, outros iam começar a jogar torneios fora, já tinha até combinado com o Léo, ia passar quatro semanas na Europa. Não tiveram. Isso dá uma desmotivada, né? Depende do nível do menino. Pô, agora meu estágio, o próximo eu vou fazer isso. Eles sempre vão se colocando coisas. E, cara, tudo parou, né? E se tudo para, o teu objetivo que era ir para a Europa, jogar umas etapas do Cossat, começar a ver, mostrar um pouquinho o mundo legal do tênis, porque jogar um Cossat é legal. Você jogar uma Cossat ou você ir para a Europa para jogar a primeira vez, é muito bacana. Isso foi um pouco cortado e eles ficaram dentro de casa. E ficando dentro de casa, você vai ter mais problemas. Os pais estão ali, é impossível você conviver. Eu sou pai de jogador. E eu vejo que a dependência da tela, a dependência deles serem mais criativos, a dependência deles crescerem, eles estão demorando um pouquinho mais para crescer. Eles ficaram meio incubados, sabe? Sabe? Ficaram dentro de uma bolha e agora está na hora de sair. Alguns, nessa pandemia, depois, pós-pandemia, começaram a treinar mais, né? Porque a escola, essas coisas permitiram. Então, meninos que nunca ganharam de ninguém começaram a ganhar. E meninos que ganhavam muito estão se cobrando demais. Então, está nessa. Mas, assim, vejo a animação, vejo a criançada voltando a competir. E é por aí. Tem que jogar de novo, né? Tem que voltar a fazer o que faziam muito bem, né? Você sentiu isso também, Léo? Com a volta da molecada depois de um período em casa? Eu acho que algumas coisas. Eu acho que o Juan tem razão que eles voltam diferentes. Mas eu acho que essa diferença é completamente normal. Eu acho que todo mundo, inclusive eu, você, o Juan, depois de uma pandemia, a gente não é mais a mesma pessoa logo na volta. Vai demorar um tempo para todo mundo voltar ao que é. E a gente está falando de adolescentes, crianças. Se a gente que é adulto, a gente não sabia muito bem como lidar com isso, imagine eles. Então, para mim, o que eu senti, por exemplo, eu tenho todo o centro, o projeto, você tem o jogador que é aquele cara que é muito competitivo, que é muito a motivação ligada à competição. Então, para mim, os jogadores que eu senti que sentiram mais isso foram esses jogadores que estavam muito ligados à parte de ser bom competidor. Esses sentiram muito, porque você tirou a adrenalina do cara por muito tempo. Os outros, eu acho que é um processo que todo mundo passou, vai voltar. E também tem o seguinte, né? Eu sempre falo com o Higueiras bastante, ele me falou, Léo, essa pandemia tem uma coisa que é boa. Vai mostrar quem realmente gosta de tênis ou não. Quem não gosta, vai achar o Alip. O escape. Então, eu estou com bastante paciência nessa volta. Eu fiquei realmente com... Uma das meninas que eu treino, ela fez semifinal de Lepetitaz, depois de 12 anos de uma jogadora britânica. Ela é super competidora. Ela começou o ano, não estava nem top 100 tênis europe, ela terminou. Março dela estava 5. E aí, no maior ponto, você tira 6 meses de torneio para ela. Para ela, para ela. Mas para os outros, acho que vai voltando. De novo, eu acho que nós, adultos, ainda não conseguimos voltar à nossa normalidade total. E para crianças, para adolescentes, é ainda mais difícil. É, eu, sinceramente, você está falando da gente, né? Eu não voltei igual e não acho que vai voltar a ser como era. Eu acho que a gente teve que se adaptar. E muita gente se adaptou e gostou do novo eu. Você teve que trabalhar paciência, você teve que trabalhar muita coisa que você queria fazer e não pode ser feita. Eu teria algumas coisas para fazer, projetos para concluir. E que não aconteceram, simplesmente não tem jeito. Acabou. Não tem. Vamos para o próximo. Sonho é outro sonho. Porque esse sonho já passou, né? Agora eu tenho quase 60 anos. Aí você imagina, por exemplo, a Gabi, que estava comigo ali na época, classificou para ir para a Europa, no time Cossat. E, simplesmente, depois de jogar 10 semanas de Cossat, classificou em terceiro do time Cossat para ir para a Europa e não vai ter. E ano que vem ela não é mais 14. E ela não vai poder ir porque ela jogando 16 não pode usar aquilo que ela ganhou no ano dela de 14. Então, você lidar com essa frustração, é óbvio que você aprende isso dentro da quadra, né? Lidar com frustração toda bola, todo ponto. Mas, quando isso chega num nível mais alto, né? De você ter uma premiação, ter acesso a uma viagem tão longa de ir para a Europa e jogar grandes torneios, e você é surpreendido que isso não vai acontecer pela primeira vez na vida. Uma pandemia interrompe o circuito inteiro. Então, isso é frustrante, mas, ao mesmo tempo, é amadurecedor, né? Você tira proveito disso e, seguramente, pode se tornar um jogador melhor por conta disso. Como a gente acha que se tornou pessoas melhores depois de ter vivido tudo isso. Cada um do seu jeito. Juan, cheio de criança dentro de casa. Eu não, com filha mais velha, não podendo se encontrar. Minha mãe, com quase 90 anos, não podendo ir na casa dela. Mas eu acho que a gente, de alguma forma, aprendeu e tirou proveito de tudo isso. Eu queria só voltar, Léo, num assunto que você falou, só de curiosidade. É curiosidade mesmo. O que você sabe um pouquinho do San Query? Qual foi a situação? Por que ele fugiu, literalmente, assim? Ele ficou com medo que estava com o filho? A história que eu sei é o seguinte. Ele tem um filho pequenininho agora. Não tem nenhum ano. Ele foi com a esposa. Eu fui passando em Petersburgo em 2005, eu acho. O hotel é um negócio de outro mundo. Cidade maravilhosa. O hotel é demais. E o problema é o seguinte. Além das leis do país, o ATP e a WTA estão com leis ferrenhas. Porque eles estão lutando muito para fazer os torneios. Então, se acontece uma besteira, é ruim. Então, deu positivo. E deu positivo para todo mundo. De novo, isso ainda não tem história oficial. Foi o que eu fiquei sabendo. A esposa e o filho. Então, aconteceu, amigão. 14 dias de quarentena. Foi o que fizeram com o Cabal agora na Itália. 14 dias lá. Ele falou, tá bom. Mandaram um médico para visitá-lo. Porque me parece que ali o que iam fazer é o seguinte. Se tivesse com sintomas, iam tirá-los do hotel. Porque, por exemplo, aqui no hotel, quando a gente chegou, a gente só pôde entrar no hotel com teste negativo. Se tivesse sintomas, iam tirá-los do hotel. Iam colocar num Airbnb na Rússia. Pô, o torneio é de uma empresa. Iam colocá-los num apartamento. O cara tinha que ficar 14 dias ali. Eu acho que o cara entrou numa paranoia. De, meu, tô com meu filho pequeno. Tô com a minha esposa. Vão me colocar no apartamento. Não conheço ninguém aqui e tal. Me parece que um dos patrocinadores dele tinha um jatinho. O médico foi um dia entrar num hotel. Ele falou, não, hoje não dá porque meu filho tá chorando e tal. Vai amanhã. Quando foi amanhã, não teve amanhã. Foram nas câmeras do hotel. Cinco e meia da manhã, o cara passou pelo lobby com a mulher e com o filho e desapareceu. Não fechou conta, não fez nada e não foi para os Estados Unidos, né? O avião não tinha autonomia para voltar para os Estados Unidos. Ele ficou na Europa, né? Ninguém sabe onde ele tá. Como a Vera já tinha um pequeno, a autonomia de voo era muito pequena. Ele tem algum lugar ali perto da Rússia. Ele quis sair da Rússia para fugir do flagrante, digamos assim. Dizem que vão dar uma multa pesada para ele. Uma suspensão pesada. Bom, vou te dizer também a opinião de pai, né, cara? De repente o cara se apavorou que o filho também estava com Covid e quis procurar o médico dele, sei lá. O médico dele também que tenha afetado. Ele não pôde ir para os Estados Unidos. O cara saiu... Eu não entendi. Mas ele pensou que ele ia para algum lugar e daquele lugar ia para outro lugar, entendeu? Eu não queria ficar ali. De repente não confiou no cara, sei lá. É difícil. Com o filho pequeno é duro. É, é. Se você tem o neném ali com a mãe também. Não estou dando razão para ele, porque eu acho que ele tinha que ficar ali. Eu acho que se eu pensasse tanto no filho, ele não levaria o filho da Califórnia para a Rússia, né? Numa situação dessa. É, exatamente. A gente começa daí, né? Nesse momento atual... Não. Você fala, não, pô, você é da Califórnia e fui para o Texas. Tá bom. Deu azar mesmo. O cara sai da Califórnia e vai para a Rússia? Eu não entendi muito bem, não. E outra, todo mundo, todo mundo que está indo jogar sabe o protocolo. Por exemplo, eu vim aqui e não quero comparar, mas os meus jogadores estão trancados no corte faz 14 dias e não vai sair. Já falei para eles, ninguém vai sair daqui. A gente tem que jogar o jogo como a regra foi feita. Todos os jogadores da ATP, eles sabem. Pessoal... Se não, não tem jogo, né? O que não tem um monte de coisa errada. Você fala, amigão, eu não vou sair daqui da Austrália, porque eu não quero ter risco. Tá bom. Se você não quiser ter risco, tem que ficar em casa. Se você correr o risco, você tem que ser responsável pela consequência que pode ter. Uma das consequências é ficar na quarentena. Se você assume o risco, eu acho que você tem que respeitar, porque o que ele fez coloca em risco um monte de torneio, coloca em risco um monte de... A entidade inteira. Coloca em risco a reputação de quem está lutando para ter torneio. Ele colocou o esporte, né? Pelo que você falou, acho que o ponto perfeito que você colocou é que sentido zero nenhum tirar a mulher e o filho de menos de um ano dos Estados Unidos para ir para o meio dessa confusão toda. Para quê? Por quê? Se ele tem que jogar, precisa, está precisando, que eu acho que não. Vai sozinho com o coach, né? Se ele achou sentido ali, ele tem que ser responsável por que acontecer. Nessa hora tem razão. Eu acho que o ponto principal é que ele não tinha que ter ido, né? Ele voltar a jogar, precisar jogar, pega o coach e vai. Não quer levar o coach, vai sem mais para levar. Esposa que já não vai ter, talvez, nenhum envolvimento com o jogo, com o torneio, e uma criança de menos de um ano, assumiu um risco muito grande e, depois de assumir um risco grande com a família, ele agora está assumindo um risco grande com o esporte em todo, como um todo, né? Com as entidades, com todo mundo querendo fazer o possível para que o tênis seja seguro e aí ele toma essa atitude que pode colocar em risco toda a volta do esporte por causa de uma atitude leviana, né? Bom, enfim, ele assumiu isso e agora, seguramente, ele vai ter uma consequência. Bom, eu acho que a gente está próximo aqui do tempinho que a gente combinou. Léo, você está fazendo, vem fazendo, como o Ram comentou ali, há 17 anos. Só assim, de uma forma bem rápida, se você conseguir fazer ela rápida, compara, você comparou ali um pouquinho os trabalhos, mas, por exemplo, você disse ali das dificuldades do Reino Unido de fazer o trabalho. Você acredita que o saibro é muito importante para fazer a base na formação da criança quando ela começa com 10 e 12? O saibro é um treinador a mais. Treinador mudo. É um treinador. Se você deixar a criança sozinha no saibro, ela já vai aprender a ter paciência. Vai. O saibro te ajuda a taticamente. Por exemplo, eu vejo aqui a molecada que chega para mim e joga a vida inteira na quadra rápida. Ideia tática é muito pouca, porque não sabe trabalhar ponto, não sabe trabalhar mudança de altura, mudança de ritmo. A molecada que cresce na Califórnia chega assim, né? Mesma coisa, pouca defesa, não tem outra, não tem o sofrimento de estar no ponto, quase ganhar o ponto, volta para o ponto, começa de novo. Fisicamente, os pontos são mais curtos. Então, o saibro é um assistente técnico super importante. Eu sou muito... Agora, se não tem, por exemplo, onde eu estou, a gente fez a quadra lenta, o kick alto, que é para tentar mais ou menos, então não é tão rápido. Agora, faz muita diferença. Para mim, um dos segredos que a USTA fez ali foi colocar muito saibro nos centros, trazer treinadores que tiveram experiência no saibro e, muito importante, desenvolver o player development junto com a competição. Então, o que eles fizeram? Orange Ball foi tudo para o saibro. Torneio de 12, 14 anos, um monte mudaram para o saibro. Os filters pediram para os anos de filter, vai ter no teu clube, mas tem que fazer saibro. Então, por 10 anos, eles colocaram muito no saibro. Você vê os americanos jogando hoje em dia, eu falo para o Taylor Fritz, é um cara que a gente viajava com ele para o torneio, ele fala para mim, o meu intuito nessa semana é cair menos de cinco vezes. Se eu cair em cinco vezes, eu estou feliz. E o cara hoje está ganhando o jogo em Roland Garros, está ganhando o torneio no saibro, o Taylor Fritz joga bem no saibro, a Manani Simão joga bem no saibro. Faz muita diferença para mim. Para mim, mais determinantes no impacto negativo no tênis britânico é a falta do saibro. E eles não têm culpa, porque aqui com o clima é difícil. Então, você acha que a USTA teve a humildade de reconhecer que a base estava errada, o início lá atrás, lá embaixo, não errado, mas tinha que ser mudado? Eu não sei, eu não gosto muito do errado certo, porque às vezes o que é errado certo para um é errado para o outro, a mentalidade do Higueira Zera, o saibro é muito importante aqui. E eles viram do período de entre-safra, porque, por exemplo, os Estados Unidos sempre teve muita quadra rápida e teve McHill, teve Connors, teve Chris Evers, teve uma geração ótima. A geração do Rodick não é uma geração ruim, é que para os Estados Unidos os caras só querem ter o número um, mas a geração do Rodick foi. Rodick, Blake, Fish, não é uma geração ruim. O problema é que depois dali realmente teve um hiato grande. E na concepção do Higueiras e do Patrick McHill é que a gente tem que ensinar mais jogadores jovens a jogar o jogo, não só a saca forte e não sei o quê. Porque como você ensina o jogo, na minha opinião, concordo com eles, uma das melhores que nós ensinamos o jogo é jogar no saibro. E, Juan, você aqui o contrário, você tem saibro e a gente praticamente não tem, sei lá, o ano inteiro nenhum torneio de quadradura. Como é que você dá o jeito nessa história? Porque também, da mesma forma que eles sentem falta na produção ali, lá embaixo no saibro, a gente aqui, quando a molecada começa a jogar torneio, por exemplo, e não tem em quadradura, eles praticamente não jogam no máximo um torneio no ano em quadradura. No Rio, por exemplo, não tem. Desculpa-me também, Tema. Por exemplo, eu às vezes faço uma cena com o Juan e tal, e aí você vê, por exemplo, quem cresce no saibro muito, dá pouca importância para o saque. Então você vê um monte de moleque começando com o kick, o cara que joga na rápida já começa com o saque uma eternidade de outra. Então, é o que eu faço. Para mim, na formação, o saibro é muito mais sensível que na quadra rápida. Agora, chega o momento que tem que ter os dois. Então, eu, aqui eu não tenho. Quatro vezes por ano eu vou para a Espanha levar os moleques jogarem no saibro e fazer torneio. Eu sentei essa situação, eu já fui para o Juan, tem que levar os moleques jogar um pouquinho na quadra rápida, para ver, olha, se você na rápida for lá para colocar o saque, devolução vai te comer vivo. Então, você tem que começar a ter o ponto mais mastigado com a segunda bola, olhar mais para o ponto livre com o saque. Então, é um ponto importante desse semestre dos dois. Aham. É. E como é que você tem conseguido solucionar isso? Silvio, quadra rápida é difícil. Ou seja, no joque eu tenho uma quadra rápida e uma lenta. Aí ajuda. Mas, aquilo que eu te falo, eu trabalho muito a formação, né, Silvio? Os caras mais velhos que treinam comigo têm 15 e vão fazer 16 ano que vem. Então, estou na formação ali. O que eu vou fazer, eu vou para a escola ser no que vem, encontrar com o Léo e jogar na quadra rápida, que ele tem tantos lá, entendeu? Então, ele já me convidou, eu vou para lá. Não é isso, Léo? É assim que eu vou fazer. Não, mas por isso que eu te falo, eu acho, eu concordo muito com o Léo. Eu já tinha feito essa pergunta para ele, Silvio, sobre o Cybro. Ele já tinha me respondido isso. E, realmente, se você parar para pensar, é isso. E rápida, realmente, tem poucos torneios. Você deveria fazer um mix, a gente ter a mesma idade e falar assim, cara, vamos começar a fazer uns torneiozinhos de quadra rápida. Por exemplo, eu tenho dois filhos em casa, um que adora jogar na quadra rápida, o meu mais velho adora jogar na quadra rápida, adora, entendeu? E joga bem na quadra rápida. E a gente perdeu aqui no Brasil, pelo menos ali a gente tinha um grande, enorme torneio todo ano, né, que era na Academia de Brasília, né, o Brasileirão jogado lá, o Interfederações também. Então, a gente passava todo ano, duas semanas do ano em Brasília, hospedado lá dentro, era incrível, né, você entrava dentro da academia numa, sei lá, num domingo, numa segunda-feira, passava duas semanas lá dentro, almoçando, jantando, tomando café, interagindo, treinando, acordando, sei lá, cinco horas da manhã para poder treinar, porque não tinha mais quadra, e tudo na quadra rápida. E, infelizmente, aquilo lá acabou e simplesmente hoje não existe. Ficou um, ficou um só, ficou o Cosati na Bahia, uma etapa do Cosati na Bahia, que é na quadra rápida. Na Costa Verde, né, Costa Verde. É, mas o Cosati chega em poucos jogadores, né, o Interfederações ou na Brasília chegava em mais gente. É, aquelas duas semanas ali eram mais de mil crianças jogavam, era muito legal. Pois é, a gente tinha que ter um pouquinho mais de torneios ITF aqui, aqui no Brasil também, sabe, e antigo, me lembro na época que eu jogava, Silvio, lembra quando tinha torneio? Eu jogava muito torneio, Silvio, acho que isso me ajudou muito. Hoje em dia eu vejo os casseios de torneios, sabe, as pessoas não sei se não querem organizar ou não tem dinheiro para organizar. Eu acho que dinheiro tem. Eu acho que é uma mistura. É uma iniciativa de alguém. E também eu acho que a gente tem menos quadra do que tinha antigamente, sabia? Se a gente for comparar aí, antigamente a gente tinha muita academia que não tem, e aí hoje está um pouco restrito só dentro do clube. E o clube tem o sócio. Os clubes se fecharam. Os clubes se fecharam para poder valorizar o sócio. E aí aumenta um pouco a mensalidade, o sócio vai reclamar. Se você usar ali, sei lá, de quinta a domingo, eu acho que é um ciclo, né, que você fica rodando dentro dele e acaba não saindo tendo uma solução. E infelizmente a gente tem que aprender a conviver com isso. Mas eu acho que o grande problema, assim, é a quantidade de torneios. Ela diminuiu, consequência óbvia, de valores, de dinheiro, mas eu acho que o principal problema hoje é a quantidade de quadras. é menor. Isso seguramente. Niterói é menor, no Rio é menor, em São Paulo é menor. E sem quadra você não faz torneio. E sem torneio você não faz jogador. Não tem jeito. Aqui ó, queria agradecer vocês. Se vocês quiserem cada um aí falar alguma coisa para se despedir ou dizer que está com saudade de mim. Não, Juan, porque você não está. Você me viu ontem, né? Não estou com saudade de você, Silvio. Obrigado. E de aqui eu agradeço o convite. É sempre bom falar de tênis. Trocar, acho que sempre foi uma das questões mais importantes que eu vejo nos outros países que eu não falei, que você me perguntou a diferença. Sempre falo nos Estados Unidos, nos brasileiros, na Espanha, a própria informação é única. Nunca vi nada igual. Independente do nível, independente da idade, independente da nacionalidade, é uma troca de informação sem parar. E acho que isso é uma coisa importante para o crescimento de qualquer tênis em qualquer lugar do mundo. Então, Léo, só aproveitando. Já que no meio do nosso tchau aqui, você acha que o brasileiro tem problema com isso? Você que já rodou tanto. De novo, eu fiquei pouco tempo no Brasil. Eu acho que não é o brasileiro. Eu acho que as pessoas, no geral, tem problema em dividir conhecimento. Tem problema. Acho que na Espanha o tênis é tão enraizado que eles não têm. Nos Estados Unidos tem um pouco. Aqui onde eu estou, tem um pouco. Acho que na Espanha é incrível. A Espanha tem uma visão que se o tênis crescer, todo mundo ganha. A Argentina também, né? Se eu for bom treinador, o Juan for bom treinador, você for bom treinador, nós vamos produzir mais jogadores. Produzindo mais jogador, a gente vai ganhar mais. O tênis vai ser melhor, vai ter mais torneio. É uma roda que não para. Não sei se é uma coisa no Brasil, de novo. Fiquei pouco tempo no Brasil. Eu senti muita diferença disso trabalhando na Espanha. Valeu, obrigado. Só comenta aí a sua opinião em cima do que o Leo acabou de falar. Você sente isso aqui no Brasil? Concordo totalmente. Eu trabalho aqui no Brasil e, cara, não há nenhum tipo de troca. O que há é você falar mal do outro. Essa é a cultura brasileira do tênis brasileiro, que é muito ruim, infelizmente. Aquilo ali fala mal do trabalho do outro, que fala mal do trabalho daquele outro, que fala mal... Não pode ser assim. Assim, a gente está matando o próprio tênis. Essa iniciativa que você está fazendo, juntando pessoas e conversando de tênis, você está fazendo alguma coisa. Juntar o Leo Azevedo para falar comigo, com qualquer pessoa de outra academia, tem que acontecer. Essa troca, se não acontecer, a gente vai morrer. Ou seja, o nosso tênis, o que o Leo percebeu na Espanha, é o respeito que cada treinador tem pelo trabalho do outro. Ninguém aqui sabe tudo. Eu não posso dizer que eu sei mais do que o Leo. O Leo também não pode dizer que sabe mais. O que o Leo tem é mais experiência. Experiência serve no trabalho. Eu respeito muito a experiência com o Leo. O Leo tem. E, de vez em quando, o cara pega o telefone, liga para ele e fala, conversa de tempo, estou com uma dúvida aqui, aqui, aqui. As pessoas parecem que têm medo de ter dúvida, Silvia, de não saber uma coisa. Ou se complicar com a maneira de coisa. Se você tem humildade suficiente para ligar para um cara e falar, cara, olha só, me dira uma dúvida sobre isso. Eu não tenho professor que me pergunta nada. Ninguém nunca me pergunta nada. Aí é complicado, né? A gente tem que saber que precisa melhorar muito para chegar no sonho que a gente quer. Eu, pelo menos, sonho botar jogadores entre o centro do mundo. Esse é o meu sonho. É isso que eu quero fazer. É, eu tenho tentado aqui. Esse canal aqui começou como, vou dizer assim, quase uma brincadeira. Mas está ficando uma coisa séria. A Solange está aqui por trás de mim. Vocês conheceram. O Juan já tinha conhecido. O Léo conheceu lá hoje. Que é um profissional incrível de televisão de muitos anos. Trabalhou com muita gente do tênis. Trabalhou com o Dásio. Trabalhou com o Nark. Trabalhou comigo na Fox. E, cara, eu não sei onde é que a gente vai parar, não. Mas a ideia é falar de tênis. Semana passada, no domingo, exatamente uma semana atrás, eu estava aqui com o Dudu, com o Jaime, em Orlando, e com o Paulo Cleto, em São Paulo. Durante a semana, eu estava com o Dásio. Enfim, eu estou querendo mostrar para as pessoas que o tênis existe. Que tem gente que trabalha, que tem gente que faz direito. E que se essas pessoas tentarem, não digo se juntar, mas pelo menos não virarem as costas umas para as outras, a gente pode caminhar para frente. A minha ideia é essa. Vamos ver no que a gente consegue. Agradeço o tempo de vocês. Léo, quase na hora de dormir aí. Juan voltou da praia agora, jogou um chope. Vira boa. Eu estava no Niterói assistindo o jogo de tênis, meu amigo. Obrigado.